E aí, nerds! Bem-vindos de volta ao Zé Olende! No vídeo de hoje eu queria compartilhar aqui com vocês mais um produto que eu comprei recentemente, que é este smartwatch, tá? Fazia tempo que eu queria um smartwatch, tá? E eu percebi que o mercado de smartwatches é bem complexo, porque a gente tem inúmeros tipos de smartwatches, então, se eu pudesse subdividir esses tipos, eu diria que a gente tem os smartwatches mais premium, que tem, por exemplo, o watchOS, né, que tem aquele sistema operacional que é da Google, que você consegue baixar aplicativos, né, no seu celular, no seu smartwatch e tudo mais, que são miniaturas, né, de aplicativos que você tem no seu smartphone, e a gente tem smartwatches mais simples, que são realmente só pra você ver a hora, pra você monitorar alguns sinais vitais, né, que são os chamados fitness trackers, né? Então eu estudei bastante antes de comprar esse smartwatch, esse aqui é o Halo RS4 Plus, tá? A Halo é uma marca bem legal, eu tinha um fone deles que era muito bom, o Halo GT1 Pro, recomendo aí se você estiver pesquisando por um fone sem fio barato, né, com uma bateria muito boa. Então, nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho pra vocês as funções desse carinha aqui, e falar que realmente vale muito a pena, tá? Se você não quer um smartwatch premium, assim, que faça mil e uma coisas, esse aqui eu acho que na faixa de preço dele é o melhor, e por isso que eu venho fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês não ficarem aí pesquisando infinitamente smartwatches, porque tem muitos, eu já fiz a pesquisa e estou aqui mostrando pra vocês o melhor nessa faixa de preço. Bom, então vamos lá, vamos mostrar aqui esses produtos. Então essa aqui é a caixa dele, ó, bem bonita, bem premium, assim, achei, pelo valor dele, né, pelo que ele custa. Ele tá custando aí na faixa dos R$260,00, acho que foi isso que eu paguei. Comprei na Amazon e chegou super rapidinho, mas ele é importado, tá? Mesmo na Amazon, é, daquelas compras internacionais, né? Aí aqui, é, vem esse adesivinho aqui na, né, junto com ele aqui, assim. E na caixa vem só realmente ele, alguns manuais, e o carregador, que é este aqui. Essa, é, adaptador de tomada não vem, tá? Então, eu peguei um que eu tinha aí. E uma dica aí pra vocês que estão comprando smartwatches, é usar adaptadores de tomada de carga lenta, né, como esse aqui. É de um iPhone bem antigo, é, então não é recomendável vocês utilizarem aqueles carregadores rápidos, né, com mais potência. E o carregador dele é, por indução, tá? Bem legal, magnético. Ele não suporta aquele carregamento sem fio, né? Mas ele é magnético, desse lado aqui, assim. Bem legal. E você pode também carregar no seu computador, em qualquer lugar que tenha uma porta USB recebendo carga. Bom, então mostrando um pouquinho as funções dele, é, vocês veem que a tela é bem boa, é uma tela AMOLED de quase duas polegadas, é bem, bem bonita mesmo. É, puxando pra cima você tem algumas opções, então você tem a opção de lanterna, é, é, tem a opção de não perturbe, esse modo aqui também é como se fosse um não perturbe. É, temos também, é, isso aqui que é o timer, tá? É, calendário. Aqui é pra você ativar a função de quando você levanta ele, ele acende a tela, né? Aqui dá pra clicar pra... É, se você perdeu o seu celular, você clica nesse botão e ele emite um som no celular pra você achar. Eu vou fazer isso porque eu estou usando o celular pra gravar. É, vocês veem que a tela tá apagando muito rápido. Pera aí que eu vou fazer uma configuração aqui pra deixar ela um pouco mais acesa. Pronto, agora ficou mais fácil. É, o que mais? É, aqui o brilho, ó, pra vocês verem que o brilho é realmente muito bom, ó. Fica bem, bem brilhante e... Mesmo que você estiver aí do lado de fora aí com o sol, ó, né, batendo, você vai conseguir ver, tá? E as funções dele são bem simples, tá? Então você tem aqui um menu estilo Apple Watch, por isso que eu também gostei dele. É, mas você tem um metidor de batimentos cardíacos, timers, alarmes. Aqui você pode controlar a música. Então se você estiver fazendo uma caminhada, você pode passar, aumentar o volume, diminuir. É, do smartwatch. Aqui são os registros de atividade física, né? Ele tem cento e tantos modos de atividade física, então... É, provavelmente o que você faz de atividade física, ele vai conseguir fazer o tracking. Aqui é os batimentos cardíacos, claro que ele não vai achar agora, né? Porque eu não estou com ele. Alarmes, então o alarme faz uma vibração forte pra você acordar. Aqui são exercícios de meditação, que ele vai te guiando pra você ir respirando num padrão aí que ele sugere pra você ficar mais calminho. Ele também vê o sono, essa noite eu não usei, por isso que não tá aqui aparecendo. Então ele mostra quantas horas você dormiu, quanto de tempo foi o sono profundo e quanto foi de sono leve, né? E ele também dá uma pontuação pro seu sono, né? De acordo com esses parâmetros. Aqui a gente tem um indicador de estresse. Então pelo que eu entendi, ele vai medindo a variação dos seus batimentos cardíacos pra ver o quanto de estresse você tem. Porque quando a gente tá estressado, a variação da frequência cardíaca é alta, né? A frequência vai variando. Aí tem o clima, as configurações. Ele também mede oxigenação, tá? No sangue. Aqui tem todos os modos de exercício. Então é bem fácil. Então caminhada, você vai lá, começa. E aí ele vai te mostrando quanto você andou, o tempo, quantas calorias, qual que é a faixa, né? A carga pulmonar que você tá fazendo exercício. Então se você tá queimando, se você não tá queimando. Então ele vai mostrando, né? As faixas aqui, não vai dar pra ver. Mas é bem legal, bem detalhado. Isso aqui é bem legal. Marca as calorias também, né? Que você tá gastando. Indo pro lado você consegue controlar a sua música. E pro outro terminar, né? Então vou terminar aqui. Obviamente ele não vai computar nada, né? E todas as informações vão pra um aplicativo que é do celular. Que é um aplicativo bem simples. Eu nem vou mostrar aqui no vídeo. Mas que vai aí mostrar todos os seus exercícios. Vai mostrar o sono. Tudo que você vê aqui, você vê no aplicativo, tá? E no aplicativo é legal que você tem várias watch faces, né? Que são esses estilos aqui. Tem muitas mesmo. É bem legal. Tem mais de 100, eu acho. Então pelo aplicativo do Halo Fan, você consegue mudar o estilo da watch face. E aqui já vem algumas, ó. Então, por exemplo, né? Tem vários tipos, né? E algumas mostram aí o seu batimento. Quanto você gastou de caloria hoje. Vai aumentando, né? O nível de informações que aparecem aqui. Eu gostei bastante daquela lá. Porque é bem minimalista e colorida. Eu gostei bastante. Mais um exemplo aqui, ó. Esse aqui tem a interação de você bater nas bolinhas. E eu achei bem legal esse smartwatch. Porque, assim, eu nunca fui muito entusiasta de smartwatches. Acho que eles não são tão úteis assim. Mas eu queria ter um, né? Porque eu acho bonito você ter vários tipos de watch faces. Você pode trocar, né? Não me enjoo. Achei bem legal. E eu queria um bem simples. Pra poder realmente só fazer o tracking das caminhadas que eu faço. E esse aqui é bem legal. E o acabamento dele também é muito bom, né? Aqui, acho que eu já mostrei tudo aí. Tem calculadora. Dá pra você ver as mensagens que você recebe no celular. Não dá pra responder, tá? WhatsApp, nada. Você só vai ver a notificação. E é isso, tá? E pra vocês verem, ó. A construção dele é muito, muito boa. E pelo valor dele de R$260,00, cara. É bem premium, assim. Porque ele é todo de alumínio dos lados. Os sensores são bem precisos. E ele vem com essa pulseira que é magnética, ó. Bem legal, bem ajustável. Então você pode ajustar exatamente pro tamanho do seu pulso. E a tela é muito boa, né? É a melhor tela que tem, assim, no mercado, né? É AMOLED. É grande. E ele também não é tão grosso, né? É fino. Até. Então eu gostei muito desse smartwatch. Tô passando aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês das funções dele. E se vocês quiserem fazer a compra, eu vou deixar o link na descrição. Bom, galera. Era isso. Foi um vídeo bem rápido, né? Eu só queria dar essa sugestão mesmo. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe um gostei. E me contem aí o que vocês acharam. Se vocês compraram, se vocês têm um. Tá bom? Ah, uma coisa que eu não mencionei é que você consegue trocar as pulseiras, tá? Tem muitas pulseiras no AliExpress da vida. Bem baratas, bem bonitas. Tô querendo comprar pra poder trocar, né? E é uma coisa de estilo, assim, bem legal. Que eu queria ter faz tempo. E esse aqui é bem barato e muito bom. Muito obrigado pela sua visita ao meu canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.